Música 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 Quero um pouco meu amor, deixe outro amor chegar E a saudade vem correndo, é só para se mostrar Sempre há tempo para amar, quando um bem for se achar E então você vai ver, você vai ver e vai pensar E então você vai ver, você vai ver e vai pensar E então você vai ver, você vai ver e vai pensar E então você vai ver, você vai ver e vai pensar